Nossa, é aqui que você mora? Bonito, tem até piscina ali em cima. É, e dentro de casa também tem piscina aquecida. Camila, seu pai chegou. Meu pai. É, aquele moço do... Mas a moça do lado diz que ele era o pai da minha história antes. Oi, Camila. Parabéns, eu vim te dar um beijo e eu queria que você soube... A história é essa dela dizer que você é meu pai? A minha amiga ouviu ali você falar. A sua amiga ouviu mal. Não, eu ouvi muito bem ela dizer. Agora que eu sei que você existe, eu quero que você saiba... Que eu vou ser o melhor pai do mundo pra você. Como é que é? Você não sabia que ele era o seu pai?